E aí pessoal, beleza? Riman Solo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Riman Solo HD. Tira a levada, deve ser do mesmo buraco que você caga. Riman Solo HD aqui no canal, ativa o sininho para ser rito. Riman Solo HD aqui no canal, ativa o sininho para ser rito. Riman Solo HD aqui no canal, ativa o sininho para ser rito. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa triste, escreveu no querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Dutu. Esse cara fala muito, mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica. Ele tá falando, te acompanha tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, você era meu amigo, a temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestylero. A DM fala, merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga. Repetir mensagem, então segue seu torpedo. Tudo falado, falta pra vida aqui. Tudo tá mandando te puzicou. Dime que nesse MC, fraco, sabe que eu me livro. Dando sinal, premissídeo, aparência e tô vivo. Eu sou um barateiro, te batera, eu sou o teu da batalha ou da mitologia. Mas você que é mito, boy, não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Eu sou todo mundo, eu não escrevo isso. Mas do que isso, mano, cê pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, é uma caixinha, enche barriga, mas me encheu de milhões. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem, quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha e quiser copiar alguém. Utilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baguado, sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, cê é comum. Quando eu nasci um rei, trabalhei e me tornei um. Mano, sabe agora como eu faço? Deixa aqui comigo, Jay-Look, tá chegando na levada, eu me partilho, é só o espaço. Mano, você tá falando pra caralho. Tá ligado, mano, aqui eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você diz ali que cê manca. Mano, esse cara soa a boca aqui, Jay-Look, faixa preta, não sei lá, só faixa branca. Você agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mano, repara, se quem delia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você sabe, eu lia, muito bem. Você é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Sem questão de visualização, mano, você abençoa o sujeito, homem. Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com o meu nome. Você é todo visualização, mano, eu não sou de ninguém, quem deu nada hoje na Bahia. Estão gritando Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito, Dudu, você não pode com a gang. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado tu comigo. Ei, mano, agora pode pá. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mata e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a gente cassa a Gomer, pode estar de vir no seu estado aqui pra te matar. Bora, bora, bora. Aê, 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 aê. Vamos mais calmo desse jeitão, aê, oê, aê, mano. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Quero ver se liga. Real look vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano. E você arrumou briga. J-A-Luke te matando. Com a levada camomila. Aê, 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 aê. Na verdade, mano, calma, aê. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, não fica fio, aê. Meu cara, meu cara, meu cara, meu cara, meu cara. Acabo contigo na construção. 70 só que você look, segue crescendo manja de promização. Ei, relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão é tipo uma morfina. Mas o meu vici é igual mescalina. Vente na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show. Toma um palco no assunto é rima. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Então bora lá continuar assistindo as batalhas, rapaziada. É, é, cê tá ligado mano, você quer que não fala nada. Hã, sabemos mano que se perde nessa jornada. O hype tá em alta definição. Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada. Cê tá ligado mano, não entende dessas paradas. Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake. Quando é sim, mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente do próprio beat make. Eu, o próprio beat make é mais puxão. E isso que seu tap tá falsando produção. Enquanto é vincis, hip hop exagera nos looks. Eu tô lá na minha casa, eu batalho no Frutilup. Ei, volta doce casa atrás. Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte. Pau no fundo hype, eu tô pelo hip hop. Evoluindo a cena, brinco com tudo FL20. Ei, só que você é muito idiota mano. Cê tá ligado, é esquina. Não teve o enigma. Até porque eu confundi o Frutilup. Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frut Ninja. É Frut Ninja, a chanta frata. E é por isso que cê é Patrick Estrela. Tudo joga a faca. E é por isso que eu apagou. Tá, pegou. Pode vir com isso ódio, macho negrão. Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago. E se me der uma faca fazer, eu mato você e o Bolsonaro. E essa aqui é o meu terceiro. É, eu falo besteira, mas alguém se passa de uma garçoeira. Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de vacia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto. Ei, pra você não é hip hop, é hater. Você e o Bolsonaro, suas rimas a cada vez. Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hilary Clinton. Só que não podia imaginar o Enrique é um hilário. É, é uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de tromestário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, moscou na favela e logo perceeu. Não é Hilary Clinton, você nem viu. Se é três espiãs de anos, pode ser adverso, eu refilo. Não me estressa, você falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem providência. Que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, se acha melhor, né? É questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. OU, ê, esse nível é tão incrível. Como você acompanha, se apanha junto com o beat. Uou, voltou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade. Uou! Você não é um voto de páscara, tá ligado, mano, que agora Marcos não entende? Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, eu tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque você sabe que você não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik. Porra, eu que cheguei primeiro, então... Se é Sputnik, você chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho. Se eu tô de XRE, então... Se eu tô de naveira, é melhor você nem brotar. Porque seu baile tá comendo. E o coro tá dançando o marco, tá falando o medo, mas tá lá pra vaporar. Tá bom, vaporar, tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.A., eu sou foda, empina a barco do pé no banco. Ah, ah, empina a moto com dois pés no banco. Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o ladrão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um ló de 5 e era da rara. Então, tá bom, não tá? Dudu, você tá marcando o dedo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Pega a minha, mata o mano, não importa meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift, é tchata lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. O seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma, você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com um meração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Todo foi eu, que é melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você é verdadeiro, é melhor só. Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você emana. Você fala um monte de merda, só tem o clube. Então eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então, bota fogo. É isso que a minha rima, mano, agora é partida. É tipo um negro drama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários os MCs que você mais gosta. O seu tema favorito, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho, rapaziada. Rima Sulo HD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.